Hoje iremos falar sobre a autorização de viagem para crianças e adolescentes. Inicialmente, em viagens domésticas, ou seja, viagens nacionais dentro do Brasil, é preciso observar que, para os adolescentes maiores de 16 anos, não há necessidade de autorização judicial para os seus deslocamentos, bastando, para tanto, um documento oficial com foto. No entanto, para aquelas crianças e adolescentes de até 16 anos nos deslocamentos nacionais, a regra é que o Poder Judiciário autorize esse deslocamento. Quais seriam as exceções? A primeira delas, para deslocamentos em comarcas contíguas, ou seja, comarcas vizinhas dentro do mesmo estado. Como exemplo, um deslocamento de crianças e adolescentes de até 16 anos entre Florianópolis e São José, ou entre a cidade de Criciúma e a cidade de Isara. Outra exceção, ou seja, outra possibilidade de deslocamento nacional, independentemente de autorização judicial, ocorre quando essa criança e esse adolescente está acompanhada dos seus pais, ou então por um parente maior de idade, desde que reste comprovado documentalmente o vínculo de parentesco. E por fim, quando essa criança ou esse adolescente estiver acompanhado de um terceiro, maior de idade, que não seja parente, mas esteja devidamente autorizado pelos seus genitores. Por outro lado, há também a possibilidade de deslocamentos internacionais, as viagens internacionais. Neste caso, em regra, há necessidade de uma autorização judicial para que a criança e o adolescente menor de 18 anos consiga esse deslocamento para o exterior do país. No entanto, as exceções são exatamente quando está acompanhado de ambos os pais, ambos os genitores, ou então quando está acompanhado de um só deles, mas há uma autorização expressa por escrito e firma reconhecida do outro genitor. Caso você tenha interesse em saber mais sobre os seus direitos, procure a Defensoria Pública mais próxima da sua residência, que estaremos à disposição para orientá-lo.